Olá, comigo Luciana Morbin, especialista em intercâmbio, parceira da Top Travel Viagens e Turismo. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Lu, vamos falar sobre um tema muito relevante que nossos clientes sempre nos perguntam, que é sobre trabalho e estudo no exterior. O brasileiro pode trabalhar no exterior? Sim, ele pode. A paixão de brasileiro pode conseguir trabalhos temporários e até mesmo permanentes. Perfeito. Quais são esses programas que o brasileiro pode trabalhar? Existem alguns programas como Work and Study, Work and Travel, Au Pair, programas remunerados e não remunerados no exterior. Perfeito. Fala um pouquinho sobre esse Work and Study. Work and Study é um programa onde ele vai trabalhar e estudar. Ele adquire um curso de idiomas, o querido que ele estiver lá, e com isso ele consegue 20 horas semanais para poder trabalhar durante o período do curso. Interessante. Então ele viaja, trabalha e ainda tem uma remuneração. Sim, e países como Irlanda, Nova Zelândia e Austrália. Perfeito, perfeito. Fala um pouquinho sobre esse segundo programa que você mencionou, que é o Work and Travel, que pelo que eu entendi é trabalhar um pouco nas férias. Sim, é um programa de trabalho remunerado, voltado para jovens universitários, onde você trabalha na época das férias aqui no Brasil, no inverno nos Estados Unidos. E lá você pode trabalhar em estações de esqui, em resorts, em restaurantes, em bares. Entendi. Bem interessante. Entendi. E qual a função que eu vou exercer lá no exterior? Bom, são várias funções. Você pode ser desde um estributor de esqui, você pode trabalhar como garçom, pode trabalhar como salva-vidas, ser turista de um hotel. Funções bem interessantes, hein? Sim, sim. Olha, muito bom, muito bom. E vocês providenciam acomodação? Como é que funciona isso? Sim, ele já sai daqui com acomodação e também com emprego. Tem algum limite de idade, Lu? De 18 a 28 anos, desde que ele seja universitário, que ainda esteja estudando. Esteja estudando? Sim. Perfeito. Falando um pouquinho sobre esse terceiro programa que você mencionou também, é o AuPair. Fala um pouquinho para a gente. O AuPair é um programa onde você pode trabalhar legalmente e morar nos Estados Unidos, exercendo a função de babá. Você mora na casa de família e você ganha uma bolsa de estudos enquanto você estiver permanecendo no trabalho e é um programa mais acessível. Eu diria para você que durante o primeiro mês que você está lá, você ganha aproximadamente 200 dólares por semana e você já paga esse programa, no primeiro mês de trabalho. Muito interessante. Quer dizer, você faz o investimento e já logo no primeiro mês já tem esse dinheiro de volta. Já tem o retorno, exatamente. E o programa pode se estender por um ano. A duração mínima é um ano. Ele pode se estender depois, desde que a família aceite que você fique no programa com eles, na casa com eles. Muito bom. Muito bom. E pelo que eu estou entendendo que você está explicando, então a pessoa fica numa casa de família, acaba aprendendo um pouco sobre os costumes, cultura. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. É uma grande oportunidade de trabalho e ela permanece e ainda ganha essa bolsa de estudos, poder permanecer trabalhando e estudando. Interessante esse programa, hein, Lu? Quer dizer, você faz o investimento e tem rapidamente esse dinheiro de volta. Sem dúvida. Muito bom. E falando sobre o último programa que você mencionou para a gente, que são os estágios remunerados e não remunerados. Sim. Conta um pouquinho para a gente. Esse programa, ele acontece ou na Austrália ou nos Estados Unidos. É importante que a pessoa nos entregue um currículo para a gente fazer uma análise. Tem um inglês fluente e uma formação acadêmica. E a gente, com isso, vai buscar uma vaga para esse candidato. Esse é um programa mais específico, exige um certo cuidado, uma atenção, né, para que seja muito bem direcionado. Nada como falar como um especialista. Exatamente. A gente faz um levantamento do perfil e busca a melhor vaga para esse candidato. Perfeito. Lu, resumindo, quais são os maiores benefícios que você enxerga para um brasileiro estudar, trabalhar, ter essa experiência no exterior? Sim. Eu diria para você que, basicamente, o aprimoramento do idioma, essa interação com novas culturas e a possibilidade de um crescimento pessoal e profissional maior, né? Eu diria também que intercâmbio é uma experiência única, fantástica e eu aconselho para todo mundo fazer intercâmbio pelo menos uma vez na vida e diria para você que é uma experiência para a vida toda. Ou seja, você recomenda, né? Muito. Fortemente. Muito bem. Lu, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece todos os seus esclarecimentos e outras informações, dúvidas, pode mandar um e-mail para a gente, intercâmbio, arroba, toptravel.com.br, que aparece aí na tela para vocês. Obrigado. Até logo. Obrigada a você.